Então é isso, finalmente saiu aí o número de inscritos para a PMPE e o CBMPR. Antes de mais nada, tá aí na descrição o primeiro link, material gratuito pra vocês, que eu mesmo elaborei. Eu vou continuar elaborando materiais gratuitos e mandando aqui pra vocês. Tá aí também o link pra você adquirir o curso de raciocínio lógico matemático, direto ao ponto, sem segredo pra vocês. Elaborado por mim, aulas de questões e de resolução de questões também, aula de teoria direto ao ponto, sem enrolação. R$17,90, o valor simbólico aí pra vocês, tem também redação sem segredo, elaborado por mim, pra vocês aí. O curso totalmente viável, R$22,20. E quem quiser ter sua redação corrigida por mim, também é só entrar no grupo do WhatsApp que eu vou deixar aí na descrição, tá certo? E é isso, vamos lá. Como é que foi aí o quantitativo de inscritos para a PMPE? PMPE foram cerca de 96 mil inscritos, pouco mais de 96 mil inscritos. O que importa mais é a concorrência, né? A concorrência ficou de 40 para 1. 40 pessoas concorrentes pra uma vaga. Baixíssima concorrência, baixíssima. Alta chance de ir a aprovação pra você, que você dedicou de verdade. PMPB já era dita como uma concorrência baixa. Só que, é... Essa concorrência da PMPE foi mais baixa ainda. Eu fiz pra João Pessoa na PMPB, a concorrência tava 81 ponto alguma coisa, 82 pra uma vaga. Tá menos da metade, galera. Essa concorrência pra PMPE. E é ampla concorrência, né? Não é regionalizado. Todo mundo concorre aí pelo mesmo lugar, né? Enfim, pelas mesmas vagas. E é isso aí. CBMPB. Muito bom também, a concorrência de 25 cabeças por vaga. Teve uma... Pra terminar inscritos pouco menor do que 15 mil, 14 mil, 900 e alguma coisa. Mas é isso. Outra coisa. PMPE. Pra ter a redação corrida na PMPE, tá a concorrência de 7 pra 1. 7 pra 1. Muito baixo. Muito baixo. Com certeza você vai conseguir ter sua redação corrida se você se dedicar minimamente nessa reta final aí que falta. Entendeu? E é, como eu falei, quer ajuda em redação e tá perdido, eu vou ajudar vocês aí no curso Redação Ser Segredo. As aulas já estão quase fechando aí. E é isso. Vai ajudar muita gente. Tá ajudando muita gente já. Se quiser ter a redação corrida. Mas enfim. CBMPB. 4. 4 pessoas para ter redação corrida. 4 pessoas por vaga, tá certo? E além disso, saiu aí o edital da Polícia Civil do Pernambuco, tá? Eu não vou fazer. Eu acho que não, né? Eu tô pensando, tô cogitando ainda, mas acho que não, por conta do valor que me pegou mesmo, né? 250 reais ficou caro. Mas, e outra coisa, né? Eu não vou conseguir. Nem se eu passar, eu conseguiria colocar o meu diploma, né? Terminar a tempo pra pegar aí o cargo. Mas enfim. Tá uma prova interessante. A redação também vai ter, né? Valendo, se não me engano, 30 pontos. Eu só lembro agora certo os cargos, né? São 250 vagas pra agente, 150 pra escrivão. E 45 vagas para delegado. Polícia Civil aí exige nível superior, né? Não é como a PM e a UCBM. Mas, é isso. No mais, o vídeo de hoje é mais pra mostrar pra vocês o que é que aconteceu, né? Isso é importante. Pra vocês erguerem a cabeça e não desistirem dessa luta pela PMPE, que é totalmente plausível agora. Agora se concretizou o nível de dificuldade que tá essa prova. De você ser aprovado nessa prova. É só se dedicar aí direitinho que vai dar certo, guerreiro. Vai dar certo. E o fato da concorrência ter vindo menor não muda muita coisa. Porque você só precisa de uma vaga. É você contra você. Mas, sabendo que tem uma concorrência bem menor do que eu esperado. Porque eles esperavam mais de 100 mil. E veio menos do que isso, né? De inscritos. Então, fica evidente que o que importa mesmo agora, nessa altura do campeonato, é você se dedicar o máximo que você puder. Pra você conseguir ter aí a sua redação com a ajuda. Muito fácil. Tá bem plausível de ter se você vem se dedicando. E outra coisa também, além do número baixo de inscrições, o interessante é que eu vejo que muita gente tá desanimando dessa prova. Principalmente aqui na Paraíba, né? Muita gente cabisbaixo com essa prova, enfim. Mas, o certo é você se dedicar. E como eu falei, tem material gratuito pra vocês. Segunda-feira eu já vou trazer o material de informática pra vocês. De graça aí. Flashcards no estilo que eu trouxe de história, tá certo? E essa é a minha meta. Ajudar vocês do jeito que eu posso. Quem tiver um interesse maior, tá aí os cursos na descrição. Eu não posso deixar de informar, né? Porque também é meu trabalho. E eu agradeço a ajuda de todos aí. Ninguém tá se arrependendo. Fico feliz em saber que eu tô ajudando todo mundo. E tamo junto, tá? Pertenceremos.